Olá, meus amiguinhos do Lucas, tá bom com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjada E para fugir desse bichão a gente precisa reunir ingredientes para fazer um bolo de murango Bolo de murango? Olha lá, olha lá, olha lá, achei que falha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Coloquei Que isso? Ô louco Garreta, você não vai não deixar o like no vídeo, vai aparecer para vocês de noite O que é isso? O que é isso? Não sai fó Vai me ver o que acontece É, garreta, você tá bem Eu não tô entendendo nada Dancinha, 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 dancinha Vai, que isso?